7773 Sou tipo R10 do meu time Vejo o tempo passar no machino Baby, pego o que quiser da vitrine Fiquei lá, casa de papel, foi o meu crime Pego o placo, vou de jato, de Mercedes-Benz O meu kit eu tô portando, não tem pra ninguém Tô de Fendi, de Gabano, de Gucci, Balmain Molho todas na boate, calma na Tati, hein Ah, quero ver eles pegarem Ah, não tem como me alcançar Vivo só de chato, fumo vários bag Vida só que segue, esquece Eu tô com meus trutas sempre lado a lado Só pra relaxar, fumo um base errado Uh, sabe que não é do prensado Sem dia pra dançar, se percebe que é do mais caro V, V, S, T, M, B, P, O, S, R, O, L, X Festando, 3, B, X, com as capa da set Sou tipo R10 do meu time Vejo o tempo passar no machino Baby, pego o que quiser da vitrine Fiquei lá, casa de papel, foi o meu crime Uh, ela quer me chupar dentro do clube Sempre vive me mandando noites Sem roupa, ela é dentro do submodo Aceitado, é tão bravo que eu até botou Uh, eu tô com meus trutas sempre lado a lado Só pra relaxar, fumo um base errado Uh, sabe que não é do prensado Sem dia pra dançar, se percebe que é do mais caro Uh, baby, guarde essa chave do Jaguar Hoje não vai voar no particular Uh, putaria dentro do jato Empina esse rap, o céu hoje tá estrelado Oh, V, Loto, bota pra voar Enquanto a gente voa na avinha só quer kickar Oh, V, Loto, bota pra voar Enquanto a gente voa na avinha só quer mamar V, V, S, M, B, P, O, S, R, O, L, X Festando, 3, B, X, com as capa da set Sou tipo R10 do meu time Vejo o tempo passar no machino Baby, pega o que quiser da vitrina Fique na casa de papel, foi o meu crime